O INSS começa a pagar no próximo dia 25 os benefícios com reajustes. Quem recebe o piso nacional vai passar a receber R$ 1.212. O aumento é de 10,18%. Os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão os pagamentos creditados a partir do dia 1º de fevereiro. A data de depósito depende do número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Isto para aqueles que foram concedidos recentemente. Para os que possuem o benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam. Segundo o Diese, dos 36 milhões de segurados do INSS, 24 milhões recebem o piso nacional. Reportagem Rodrigo Santos Obrigado.